E acontece neste mês em todo o país a campanha do setembro amarelo Esta campanha que tem o intuito de despertar na sociedade a conscientização sobre a prevenção ao suicídio Sobre esse assunto você acompanha então esta matéria especial Quem conhece Juliane hoje nem imagina o que essa jovem já enfrentou Aos 16 anos de idade, após perceber alguns sinais, a família descobriu que ela estava com depressão Uma doença grave que pode desencadear outros problemas e cada vez mais atinge os jovens brasileiros Na época a gente não tinha muita informação como nós temos hoje a respeito de saúde mental, a respeito dos transtornos E aí eu comecei a ter uns sinais básicos É cair nota, cair o rendimento na escola, dormir demais, oscilação de apetite, de peso Ficar mais reclusa, mais na minha E era uma coisa que não era muito comum vindo de mim E aí a gente percebeu que tinha uma coisa errada No início a minha mãe até me levou a uma psicóloga Mas na época eu acredito que não tinham profissionais tão preparados para lidar como temos hoje E eu não tive um bom tratamento no início justamente por esse despreparo Então eu tive crises de durarem meses Até que a gente encontrou a CDM, a ONG CDM Fomos até lá, recebemos informação a respeito do que deveríamos fazer Foi aí que eu tive minha primeira consulta com o psiquiatra E como a psicóloga é especializada no assunto E daí nós começamos o tratamento Começamos a realmente entender o que estava acontecendo Dados recentes da Organização Mundial de Saúde Indicam que a depressão atinge mais de 23 milhões de pessoas no mundo No Brasil são mais de 11 milhões sofrendo com a doença Conhecida como o mal do século Ainda de acordo com a OMS A depressão é o principal fator Que leva muitos jovens a atentarem contra a própria vida Com o intuito de combater o aumento do número de casos de suicídio Em 2015 teve início a campanha Setembro Amarelo no Brasil Para esta psicóloga A campanha veio ampliar a necessidade Das pessoas buscarem ajuda quando precisarem Essa campanha do Setembro Amarelo Ela começou nos Estados Unidos A partir de uma vivência familiar Em que um casal perdeu um filho de 17 anos O Mike Remy E esse jovem não demonstrava sinais Então o que os amigos desse jovem fizeram? Por ele ser alguém que era super descontraído Alguém que estava sempre pronto para ajudar o outro E eles não perceberem No dia do seu velório Eles fizeram uma campanha no próprio velório Montaram uma cesta onde eles colocaram 500 cartões Com aquela fitinha Que acabou se tornando o slogan da campanha do Setembro Amarelo E onde eles diziam Na mensagem diziam Se você precisa, busque ajuda Porque nem sempre as pessoas que estão próximas Percebem os sinais A gente vem falando no Setembro Amarelo Para que as pessoas possam perceber mais Que às vezes alguém que está do meu lado Que não demonstrou pode estar precisando de ajuda A psicóloga explica que alguns sinais podem ser percebidos Quando se convive com a pessoa vulnerável Principalmente o isolamento Essas questões da alimentação Da perturbação do sono E muitas vezes as pessoas verbalizam De forma não direta Às vezes de forma indireta Algumas frases que possam nos alertar Como a minha vida não tem sentido Eu não sei o que eu estou fazendo aqui Eu não sirvo para nada Então a sensação e a percepção De que eu não sou mais capaz De fazer algo por mim ou por alguém E às vezes muda essa rotina Para as pessoas que trabalham Para os adolescentes que estudam Um dos grandes sinais que a gente percebe É a questão da queda de rendimento escolar Por exemplo Essa esquiva Esquiva de estar com pessoas De estar em ambientes Em que eu preciso estar em contato Com outras pessoas Por exemplo Identificados os sinais A psicóloga acrescenta Que o procedimento é seguir corretamente O tratamento receitado pelo médico psiquiatra E realizar terapias com psicólogo especializado Falando por experiência de estudos E por experiência prática Da vivência com esses pacientes Principalmente a depressão O transtorno de personalidade Os transtornos de humor em geral E os principais tratamentos São realmente O tratamento com os profissionais de saúde mental O psicólogo Psiquiatra Eu sempre falo que esse tratamento Ele é um tripé Que tem que estar muito bem estruturado E também a família Então Se esse tripé Família Psiquiatra Psicólogo Anda tudo bem Fica tudo bem Tudo muito bem articulado A probabilidade Que esse paciente Tenha uma evolução E que saia daquele estado É muito grande Superar não é fácil Mas vem muito De dentro de nós Não adianta também Você ter um bom tratamento E você não querer ficar bem Eu acho que O primeiro passo É querer É procurar ajuda É ter um tratamento E colocar aquilo dentro de você Como objetivo De que aquilo não vai resumir a sua vida Eu costumo dizer o seguinte A gente não nasce depressivo A gente adquire Então a gente decide Se quer continuar com aquilo ou não Padre Francisco Cabrini Reforça a certeza De que a fé Também ajuda no tratamento A fé Ela é fundamental Para reabilitar as pessoas E a fé Ela chega para nós Como uma oportunidade Para a gente perceber Que além desta realidade Nossa Existe outra realidade Existe o transcendente Como assim Além da existência de Deus E da eternidade A gente transcende A gente não é somente Aquilo que está Orbitando em torno da gente Existem coisas mais além Que a gente pode Superando alguns problemas Encontrar estas outras coisas Uma outra forma de viver Às vezes a gente se fixa demais Num ritmo de vida Num ritmo de vida E isso termina amarrando a gente É importante que a gente Se abra para outras formas Outras alternativas Outros ritmos de vida Que vão justamente Fazer com que a gente Perceba diferente a vida Então a fé É uma posição Que eu posso chegar Para a partir daí Eu passar a ver a vida Diferente De quando eu não tenho fé A fé foi muito importante Para mim Foi muito importante Para a minha família Para a gente conseguir lidar Com isso com força E eu acredito assim Que nada acontece por acaso Deus tem todos Os propósitos dele O que eu posso dizer Para você Que está passando por isso É que no final Tudo fica bem Você tem força Para seguir em frente Por mais que você Olhe para si E não se veja forte Você é fortalecido O sofrimento Ele fortalece a gente A gente cresce Com o sofrimento E tudo tem jeito Nessa vida A morte não é a solução E eu tenho certeza Que você vai conseguir Em Teresina Algumas organizações filantrópicas Contribuem com a prevenção Do suicídio O CVV Centro de Valorização da Vida Presta apoio emocional Através de uma conversa amiga O atendimento pode ser feito Por telefone Através do número gratuito 188 Que funciona 24 horas por dia O CDM Centro Debra Mesquita É uma ONG Que tem como objetivo Informar a sociedade Sobre as causas Sintomas E tratamentos Disponíveis Aos transtornos psíquicos Atuando diretamente Na prevenção E pós-venção Do suicídio O GRACE Grupo de Contato E Apoio e Esperança Disponibiliza Duas linhas telefônicas Para conversas O grupo também Atende presencialmente No bairro Vila Bandeirante 2 E faz visitas Domiciliares